Olá pessoas eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital e hoje irei contar a última parte da trilogia Morbis para vocês Homem-Aranha e os X-Men, a marca dos mutantes e se você ainda não assistiu os dois vídeos anteriores eu recomendo que assista antes de prosseguir com esse no qual o link está na descrição a HQ corresponde a edição número 4 da revista Marvel Team Up Vol. 1 publicada em 1972 a história possui o roteiro de Jerry Conway, desenhos de Jill Kane e arte final de Steve Mitchell tá gostando? então já deixa o like para dar aquela força e vamos girar com a história como vimos na história anterior, Homem-Aranha que se encontra muito doente tentou pegar Morbis na universidade junto com Tocha Humana e fracassou agora vemos Peter tendo um sonho ruim com o próprio vampiro pois além de estar preocupado pelo vilão estar livre colocando outras pessoas em perigo também precisa lidar com sua inexplicável doença e como o pesadelo está muito real e desconfortável Peter começa a gritar desesperadamente mas seu amigo Harry Osborn que divide o apartamento com ele o acorda e diz para ele se acalmar, pois era apenas um pesadelo mas infelizmente o sonho ruim não era seu único problema pois o rapaz estava com febre e calafrios então Harry diz que irá chamar um médico e Peter diz para ele não se preocupar pois só precisa de um pouco de descanso e o expulsa do quarto agradecendo pela preocupação depois ele lamenta por ter tratado seu amigo daquele jeito mas diz que embora tenha sido indelicado sua atitude foi necessária pois precisa proteger sua identidade secreta então ele coloca seu uniforme de herói e vai procurar o professor Hans Georgeson para ver se ele pode ajudar Contudo, o cientista que naquele momento se encontrava em seu apartamento analisando algumas anotações sobre o que aconteceu com Morbius descobre que a enzima que ele desenvolveu possui efeitos colaterais inconcebíveis para o ser humano naquele momento o próprio se aproximava da janela deixando o professor aterrorizado então Morbius o deixa inconsciente com uma pancada e vai embora levando seu ex-colega de trabalho em seus braços e com todo o barulho que o sequestro causou uma senhora que mora no andar de baixo fica preocupada com o que ouviu e decide conferir se está tudo bem mas naquele instante o escalador de paredes também havia chegado no apartamento e achou estranho toda aquela bagunça e quando começou a procurar por alguma pista para saber o que havia acontecido a senhora o vê e desmaia de susto então Teioso fica preocupado com tudo aquilo e decide sair dali na manhã seguinte o Clarim Diário publica em seu jornal que Homem-Aranha sequestrou o Dr. Hans e professor Charles Xavier que é o líder dos X-Men fica preocupado com a notícia pois o cientista desaparecido também é amigo dele então ele faz contato telepático com seus alunos Warren Washington conhecido como Anjo Bob Drake conhecido como Homem de Gelo Jim Gray codinome Garota Marvel e Scott Summers codinome Cyclope Hank McCoy também foi chamado mas como estava muito ocupado Xavier o liberou da missão então os quatro mutantes convocados rapidamente se dirigem para o local da mansão onde seu líder se encontra e durante a reunião Charles explica sobre o sequestro de um velho amigo e que a imprensa suspeita do Homem-Aranha e a missão é simplesmente resgatar seu amigo sem chamar a atenção sete horas depois vemos nosso herói em suas teias e mesmo tendo dormido o dia inteiro sua febre e calafrios continuam e quando ele decide voltar para casa para descansar mais um pouco alguém segura sua teia e quando ele olha para o alto percebe que o sujeito alado que se identifica como Anjo é o responsável então ele decide não dar atenção para o loiro de asas e lança sua teia em outra direção mas um raio de gelo bloqueia sua outra teia e quando ele olha para trás vê o Homem de Gelo e percebe que está enfrentando os X-Men e quando ele menos espera o Asa Branca o pega por trás mas o Homem-Aranha que é muito esperto rapidamente consegue se soltar apoiando as pernas em seu pescoço e depois lançando-o com toda a força o fazendo perder o equilíbrio mas antes dele se esborrachar no chão Jin o salva com seus poderes enquanto isso Homem de Gelo continua tentando pegar o teioso arremessando bolas de gelo em cima dele mas o escalador de paredes que é muito bom em batalhas aéreas consegue quebrar a ponte de gelo que o mantinha no alto Ciclope percebendo a dificuldade do seu companheiro dispara uma rajada óptica mas o cabeça de teias consegue desviar mas como o Homem de Gelo ainda estava na ativa volta a atirar as pedras de gelo mas o Aracnídeo que já estava sem paciência lança sua teia em uma de suas mãos e o arremessa em uma parede e quando ele pensa em escapar Jin o imobiliza com seus poderes e quando eles finalmente conseguem iniciar uma conversa o lançador de teias não resiste a dor de cabeça e a febre e desmaia em seguida o professor X entra em contato por telepatia e pede para seus alunos levarem o Homem-Aranha até ele pouco tempo depois os X-Men analisam as anotações do Dr. Georgeson que estava com o Homem-Aranha e de acordo com suas conclusões baseadas nos registros eles concluem que o herói tem menos de 4 horas de vida então para conseguir ajudá-lo Charles Xavier usa suas habilidades mutantes para explorar as profundezas do inconsciente do Aracnídeo para conseguir informações e durante o processo o telepata consegue ver claramente toda a confusão ocorrida desde o aparecimento dos 4 braços extras a aliança com o lagarto para sobrepujar Mórbius a injeção com a enzima sanguínea do vampiro que eliminou os bizarros braços o inexplicável retorno do morto-vivo e a batalha ao lado do tocha humana e a frustrante fuga do vilão depois de todas as recordações que Xavier obteve ele explica para seus alunos que por pouco não cometeram um trágico engano pois o inimigo não é o Homem-Aranha e sim Michael Mórbius depois ele esclarece sobre a condição física do Homem-Aranha e que ele morrerá sofrendo a mais terrível agonia se a toxina em seu sangue não for neutralizada e a única forma deles conseguirem evitar essa tragédia será encontrando o Dr. Georgeson que provavelmente foi sequestrado por Mórbius enquanto isso em outro lugar Mórbius permanece sentado ao lado do cientista aguardando seu despertar entretanto sua fome torna cada vez mais difícil resistir ao desejo de sangue e ele decide procurar outra vítima na rua e não demora muito até ele encontrar duas pessoas então furtivamente ele se alimenta de um deles e quando o outro percebe que está acontecendo parte imediatamente para defender seu amigo e toma um tabefe em seguida sua expressão de medo fica evidente até que o grito de dor e desespero se estende por vários metros até chegar aos ouvidos do anjo que passava por ali porém ele parte para outra direção e avisa seus amigos que imediatamente o acompanham até o local do berro então eles se deparam com um vampiro e o mesmo sem pensar duas vezes parte para cima dos mutantes Homem de Gelo é o primeiro a ser nocauteado Ciclope tenta dissuadir o vilão com suas rajadas e toma uma lixeirada no meio da cara então o anjo toma a frente e também não consegue nada além de uma baita porrada depois dos três homens tombarem Jim tenta o possível para derrubar o vilão com seus poderes mas Morbius consegue desviar dos objetos lançados e quando ele se aproxima da menina Scott o manda se afastar e lança uma rajada mas Morbius consegue desviar e imobilizar Jim com isso ele manda todos se afastarem na condição dele não acabar com a garota mas como Scott é muito bem treinado consegue usar um espelho que estava atrás de Morbius a seu favor para ricochetear a rajada óptica por trás dele com isso deixando o vampiro inconsciente porém com ele desacordado fica impossível eles descobrirem onde o Dr. Georgeson está então o professor X aparece telepaticamente e pede para Jim forjar um elo psíquico com Morbius para que Xavier consiga sondar o inconsciente dele através da mente de Jim então ao fazer imediatamente o Dr. Hans é localizado enquanto o anjo carrega Morbius até a mansão dos X-Men os outros partem para resgatar o cientista um tempo depois Homem-Aranha acorda e fica surpresa ao ver Morbius capturado então Hans diz que ele tem muita sorte de estar vivo e Charles explica para o aracnídeo que a enzima sanguínea de Morbius continha uma toxina que começou a envenenar seu organismo depois de um tempo e quando o cabeça de Theas pergunta como ele não está morto Hans diz que conseguiu alterar geneticamente a enzima original de tal forma que ela mesma combatesse a toxina e injetou um novo extrato em seu sangue usando os recursos científicos disponibilizados por Xavier então o lançador de Theas agradece dizendo que deve sua vida a ele e anjo diz que na verdade ele deve sua vida a Jim pois foi ela quem descobriu o cativeiro conseguindo resgatar o cientista das mãos de Morbius a tempo então o Homem-Aranha muito abusado salta para cima de Jim lançando uma teia na cara de Scott e outra no peito do anjo imobilizando e tasca um beijo daqueles bem ousados na ruiva deixando todos atônitos em especial o professor Xavier em seguida ele foge pela janela agradecendo a todos por terem salvado sua vida e vai embora deixando os três X-Men aborrecidos com aquilo enquanto isso Xavier observa Morbius e Jim fica deslumbrada pela atitude ousada do escalador de paredes bom meus amigos essa foi a última parte da trilogia Morbius espero que tenham gostado de todos os vídeos e se for o caso comentem dizendo o que achou e se você é fã de quadrinhos do universo Marvel confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel pois lá você encontrará todos os vídeos do canal do universo convencional da Marvel em ordem cronológica e se ainda não for inscrito por favor se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do planeta vital e se puder compartilhe esse vídeo com seus amigos muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo e até o próximo